Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Suelhos, meu nome é Mariana e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre os melhores cremes de pentear do ano então se você quiser saber, é só continuar assistindo Então pessoal, a novidade desse vídeo é que ele é um top 5 e não um top 3 como os outros vídeos dessa série porque ele é uma parceria com a Lila Matos eu conheci a Lila quando a gente fez um vídeo pro programa Bem Estar e desde aí a gente tem conversado bastante sobre fazer algum vídeo em conjunto e dessa vez a gente conseguiu fazer uma coisa bem legal então ela vai mostrar 5 cremes favoritos dela lá no canal dela que eu vou deixar aí na descrição desse vídeo e eu vou falar aqui dos meus 5 cremes favoritos de 2016 então vamos logo pra esse vídeo e eu quero começar falando sobre o meu quinto favorito que é o Bom Dia da Ienza como vocês podem perceber, eu uso bastante ele ele tá com essa embalagem bem prejudicada, bem prejudicada mesmo porque a gente aperta que ele é super, super, super consistente mas infelizmente ele não define o meu cabelo ele tá nessa lista porque eu costumo usar ele no Day After como vocês estão vendo ele é um Livin Day After e o nome dele é Bom Dia e eu uso ele sempre que eu preciso assim tô com muita pressa porque ele tem um cheiro legal eu passo ele em conjunto com gel e sério, meu cabelo fica maravilhoso assim no Day After então eu costumo usar esse produto quando eu preciso salvar o meu cabelo que eu não posso lavar e eu preciso de uma definição legal assim no mesmo dia então esse produto é o meu quinto favorito de 2016 então o quarto favorito de 2016 é o equalizador de dupla textura que é da Embeleze ele foi um dos últimos produtos que eu testei esse ano e ele é muito, 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 muito bom mesmo é... ele só não é um dos primeiros dessa lista porque eu uso muito desse produto pra definir o meu cabelo então, esse vidro tem apenas 300ml e eu uso metade dele e uma vez só pra definir o meu cabelo então não é muita vantagem pra mim mas se você tem um cabelo um pouquinho mais curto que o meu eu acho muito legal esse creme vale mesmo o investimento ele é um creme muito bom é... e ele é o meu quarto favorito de 2016 continuando essa mesma linha agora eu trago pra vocês o ativador de cachos da Clorofitocosméticas como eu já falei aqui nos outros vídeos de 2016 essa linha me impressionou muito porque ela usada em conjunto deixa o meu cabelo gente, sem comentários e o ativador de cachos dele é o meu terceiro favorito porque ele deixa o meu cabelo maravilhoso eu já fiz inclusive um vídeo de fitagem com esse produto aqui meu cabelo finalizado com ele fica incrível e se eu usar a máscara e também o shampoo gente, sério é uma das melhores definições que eu tenho no meu cabelo infelizmente esse produto não é tão barato quanto os outros que eu mostrei aqui até agora mas vale cada centavo então se vocês tiverem a oportunidade de experimentar eu acho muito legal e vale o investimento então esse é o meu terceiro favorito de 2016 então pessoal, meu segundo favorito eu acho que não é novidade pra ninguém aqui no canal que é o Yamasterol Amarelo eu uso ele pra muita, muita coisa ele é um creme multifuncional que tem babose, depantenol e é indicado pra todos os tipos de cabelo esse creme também é liberado pra no pool ou seja, você pode fazer co-wash com ele você pode hidratar o seu cabelo eu uso ele, como vocês já perceberam eu uso ele como levin e pra desembarassar o meu cabelo ele é assim, essencial eu uso muito, muito, muito mesmo esse creme a única coisa que faz com que ele seja o meu segundo favorito e não o primeiro favorito é que ele não define legal o meu cabelo se ele definisse, com certeza ele seria o primeiro favorito porque o custo-benefício desse creme é o melhor que eu tenho aqui na minha estante mas, então vamos para o primeiro favorito e o meu primeiro favorito é o Crespíssimo Poderoso da Salon Line eu acho que vocês já viram aqui no canal ele é o meu vídeo mais visto também aqui é um vídeo que tem em torno de 20 mil visualizações ele é um creme maravilhoso e ele ganha do Yamasterol quando eu finalizo o meu cabelo ele ganha sim porque além de desembarassar o meu cabelo muito bem ele também me dá uma definição muito boa eu consigo muitos day afters o cheiro dele é maravilhoso muito, muito, muito bom dura em torno de 2, 3 dias no terceiro dia ele já está mais fraquinho mas, tipo, 2 dias o cheiro dele dura muito, muito, muito fácil você, tipo, balança o cabelo o cheiro fica muito tempo sério, sério quando eu balanço o meu cabelo com esse creme cara, fica muito, muito tempo sério eu balançava o meu cabelo só para eu sentir o cheiro dele em termos de cheiro ele também ganha do Yamasterol amarelo e por isso que ele é o meu primeiro favorito de 2016 então pessoal, esse vídeo faz parte da série que está rolando essa semana aqui no canal onde eu falo sobre os meus produtos favoritos de 2016 e os vídeos anteriores eu falei um pouquinho sobre os meus shampoos favoritos e também sobre as minhas máscaras favoritas todos os links vão estar na descrição desse vídeo mas se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o que vai rolar nessa semana aqui é só vocês se inscreverem no canal para não perder nenhuma novidade e aí Tchau, tchau